Fim de ano eletrizante e espetacular. Não se trata de uma simples pesada, mas sim uma grande casola. A Amonjocos surgiu com tudo no mercado angolano e veio devolver alegria que a muito se perdia na população. Hoje eu compro dois embaléis de descartável nas minhas bebês que me deram sorte. Esta sexta-feira, por sinal, a última do ano 2023, Maria Domingos, que é mãe de gêmeos e recebeu o prémio das mãos de pai de gêmeos, era uma vendedeira bastante feliz. Explica o porquê. Me sinto bem, me sinto muito feliz, porque da vez passada perdi 2 mil com anzas. Hoje ganhei, no mês de 950 estou muito feliz. Significa que este jogo é verdadeiro? É verdadeiro. Acredito, porque eu disse que era de mentira. Agora eu tenho a certeza que o jogo é verdadeiro. Outro feliz contemplado foi o Cezú de Lisboa, que apenas apostou 250 com anzas e ganhou. Nada mais, nada menos que 40 mil com anzas. Apostei 250 com anzas, ganhei 40 mil com anzas. Me sinto feliz, praticamente o meu réveillon já está feito. Está garantido? Bem garantido. E agradeço aos meus jogos pela oferta, né? E estou feliz, muito feliz mesmo. O grande vencedor do dia acredita que quanto mais se aposta, mais chances tem de se ganhar. Flávio Lima era notavelmente um jovem bastante feliz, pois ganhou uma motorizada. Sentimento de alegria, gratidão, né? Por ter tentado e ter conseguido, de formas a fechar o ano da melhor maneira possível. É, em grande, como se diz na gíria. Foram muitas tentativas no único final de semana, mas pronto, de certa forma estava a sentir que devia apostar porque tinha alguma coisa reservada para mim e aqui estou. O embaixador da Mão Jogos parabenizou os vencedores. Bem-vindo Magalhães exortou, por outro lado, a população a depositar mais confiança na plataforma, tendo em conta a credibilidade da mesma. As pessoas apostarem e ganharem na hora e verem amigos, pessoas próximas, vizinhos, colegas de praça, zungueiros, motoqueiros, a ganharem na hora, têm outro tipo de credibilidade, né? Porque aquilo é feito em louco. Então, é uma campanha que a gente já desenvolve há cerca de três meses, com mais intensidade agora em dezembro, e que tem sido fantástico, como vocês testemunharam aqui, ver as pessoas ao reboliço, se a cambalhotarem, quando percebem que com uma aposta de 300 quanzas, efetivamente conseguem ganhar 20 mil. Está a ser prazeroso e fico feliz por saber que as pessoas acreditam desta forma cada vez mais na Mãos Jogos. Vários vencedores demonstraram suas satisfações ao ganharem prémios em dinheiro, bem como cartão de compras e motorizada, esta sexta-feira, no pátio da Angomar de Benfica, onde mais de 800 apostadores tentaram sorte na plataforma do momento a Mãos Jogos. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.